Salve meus queridos, hoje eu tô aqui trazendo mais um vídeo pra vocês, dessa vez um videozinho de um jogo mais ou menos simulador e investigativo Eu já trouxe aqui pra vocês mais ou menos um resumo dele lá no short, então se você ainda não olhou o short, dá uma olhada E também me segue nas outras redes, tá? Tá tudo aqui na descrição porque eu sempre publico lá alguns joguinhos pra vocês conhecerem E esse foi um deles, tá? E hoje a gente tá jogando My Hotel, inclusive já agradeço por terem cedido a chave pra gente E é o seguinte, se o jogo já tá disponível no Steam, você pode colocar aqui na descrição, vai ter o link pra você, tá? Você pode colocar ele na sua lista de desejos ou se você quiser já adquirir ele com o descontinho que tá rolando ainda Você pode adquirir também, tá? E é o seguinte, a gente tem My Hotel que é um jogo, meu cara Onde você vai administrar um hotel que era do seu tio Então 20 anos depois aí, tá? A gente herdou esse hotel E a gente vem aqui, né? 20 anos depois de ter herdado esse hotel Para organizá-lo, né? Arrumá-lo e etc Mas enfim, isso tudo aconteceu porque o nosso tio acabou sendo assassinado E aí a gente tá aqui pra investigar já tudo isso e claro, administrar o hotel dele Então aqui vocês tão vendo, meu hotelzinho já tá mais bonitinho, tá? Não tá aquela coisa ali de quando você começa E aí eu vou mostrar pra vocês aqui, ó Por exemplo, ó, aqui tem um quarto, que tem uma escrivaninha, tá? Tem uma mesinha e tal, tem um banheirinho Então os quartos já tão meio que organizados, tá? Como vocês podem ver, eu tenho dois, três quartos? Três quartos Então, vocês tão vendo, eu tenho três quartos organizados E é o seguinte, qual que é o esquema aqui nesse jogo? Deixa eu ver se eu já não tenho o quarto aqui também Não, esse aqui eu não tenho Não sei se a gente compra agora Qual que é o esquema aqui, tá, galera? A gente tá, né, com essa questão de investigar o assassinato do nosso tio E pra isso, a gente tem que lidar com quatro facções E aí, essas facções, a gente tem que equilibrar elas, tá? Vou mostrar isso pra vocês agora Aqui na parte de cima do hotel, a gente tem o barzinho E aqui no barzinho a gente tem, inclusive, o cofre Pra gente poder coletar o dinheiro, se tiver o dinheiro no cofre E tem aqui, ó A gente tem essas quatro facções A gente tem a polícia A gente tem a máfia Os Sulsos E Damocles Que eu não faço a menor ideia do que que seja realmente, tá? E vocês tão vendo ali, ó Eu tenho 53% da polícia 41% da máfia 19% dos Sulsos E 18% da Damocles E esse que é o grande problema Tá, esse que é o grande problema A gente tem que equilibrar isso A gente não pode zerar em nenhum Porque se a gente zerar em algum deles Com as nossas quests e escolhas A gente vai de arrasta pra cima Então, a gente tem que sempre manter esse equilíbrio E algo que vai ajudar um pouco a gente a manter esse equilíbrio São comprar as bebidas que eles preferem Por exemplo, aqui, ó Damocles prefere gin Uso vodka Vinho, a máfia E whisky, a polícia Então, eu tenho Eu vou ficar meio negativo às vezes Porque a gente vai comprar aqui as bebidas Pra tentar melhorar esse relacionamento Pra que as nossas escolhas não interfiram um tanto Ao ponto de a gente perder o game De certa forma, tá? Então, eu tomei esse dinheiro agora Só que a gente recebeu aqui, ó Um negocinho Damocles está pedindo ajuda Uma famosa atriz Chicago Precisa de um lugar isolado A atriz quer convencer o diretor Que está apta para o papel principal Se a gente aceitar a oferta, tá? A gente perde 100 dólares Aparentemente A gente aumenta 4% do Damocles Perde 2% da máfia E perde 2% dos russos Se a gente recusar A gente aumenta a máfia e os russos Porém, a gente perde 6% dos Damocles Então, a gente já não tem muita coisa No Damocles, tá? Damocles Eu não sei qual que é a pronúncia correta, tá? Perdoem isso Porque realmente é a primeira vez Que eu vejo essa palavra Eu vou acabar aceitando Porque a gente só perde 2% do russos Só que aí o dinheiro fica Como problema, tá? Mas eu vou aceitar Para a gente não perder tanto E como eu mostrei para vocês aqui, ó Aumentou um pouquinho, tá? Aumentou 4% Só que os russos já estavam meio lascados Então, tipo assim Eu não quero perder muito de 1% Então, 2% a mão A gente tem que ficar sempre atrelado E agarrado a isso, tá? A gente tem que equilibrar isso Vamos fazer o seguinte A gente vai passar o tempo aqui, ó A gente pode passar o tempo Com base ao horário Que acontecem as coisas A gente não precisa ficar esperando Então, neste ponto Ele não é tão simulador, tá? Onde você vai ficar recebendo Crentelo, o tempo inteiro Ele anda de acordo com a história Inclusive, acabou de chegar a máfia Ou são os russos Acho que são os russos É... ok A gente pode alugar O quarto 1 ou 2 para eles O 3 aparentemente não dá Porque o estilo Tá como o estilo da máfia Então, ó Se a gente alugar isso aqui Tá de boa, tá de boa Só que se a gente Ah, não A princípio tá tudo de boa, né? Ou bugou aqui Eu não sei Vou alugar o primeiro quarto E costuma ter um problema aqui Que se você aluga Por exemplo, alguns quartos É... você já perde A reputação com alguma das facções Então, costuma acontecer Esse tipo de coisa Mas vamos esperar É... não tem problema Vamos ver se a gente consegue Pular o tempo Não consegue Eles foram lá Provavelmente pra algum tipo De reunião Né... acredito que seja deles A gente pode conseguir Um dinheirinho extra Pelo que eu percebi aqui também, tá? A gente pode roubar, tá? Ó, aqui, ó 5 dólares Mais 5 dólares A gente consegue roubar Os quartos Ah, ok O grupo já saiu Foi rápido, hein? Eita, que o maluco Se fodeu Olha lá Tá arrastando a perninha Vai virar o saci pererê aí, irmão Cuidado com essa perna aí Rapaz Deu ruim Deu ruim pro rapaz Deu ruim pra ele E aí a gente tem A questão da limpeza Dos quartos também, tá? Normalmente quando um quarto É alugado E a galera sai de lá A gente tem que ir lá Recolher Tanto a questão Meio que de roupas, né? As coisas pra lavanderia Lençol e etc Quanto o lixo Deixado no quarto Eu não lembro qual foi O quarto que eu aluguei Vamos ver É, eu acho que Esse foi um dos quartos A gente tem as recompensas Aqui, tá? A gente tem É, eu ainda não entendi Muito bem como funciona A escolha Porque ele pede pra gente escolher Ou talvez Eu acho que é a última Que eu abri Se for o caso Eu vou deixar Essa aqui mesmo E olha A gente aumentou A reputação com russos Mas a gente perdeu Com a polícia E com a outra facção E o quarto Tá sujo de sangue Agora, né? Então vamos ter que Dar uma limpadinha nele Porque os caras fizeram Um enorme estrago No meu quarto Com essa última visita deles Eu talvez Vou ter que mexer Eu consigo pular Aqui, não, né? Eu vou ter que tirar a cama Eu ainda não entendi Muito bem como funcionam Os estilos, tá? Então quando eu mostrei Pra vocês Lá tem Tem os estilos lá Mas eu não entendi Muito bem como funciona Isso ainda Pra definir algo Como o estilo da máfia E etc Eu ainda não Não entendi esse ponto Como as coisas Com a máfia Com os Tá mais ok Eu vou acabar Fazendo isso aqui Organizar um conserto Que vai aumentar Com a polícia Também Um por cento só Mas tá começando A ficar meio perigoso, tá? Nossa situação Eu espero Conseguir inverter Isso porque senão A gente vai De arrastar pra cima Como eu menciono Mas vamos lá Vamos lá Que a gente tem que limpar Os quartos Que a gente alugou Onde a gente já tá aqui em cima Essa tarefa aqui É um pouquinho mais chata, tá? A gente pega aqui E a gente joga Prontinho Joguei tudo aqui Pro corredor Agora a parte mais simples, né? A gente só tem que vir aqui E jogar Jogar Arremessar ali na rampa E aí já Vai cada um pro seu devido lugar A gente consegue lavar também As roupas, né? Pra gente poder alugar os quartos Novamente com um precinho legal Porque se a gente não fizer isso Nossa, o preço não fica muito bom não E tem um inspetor da polícia Lá fora Aparentemente, tá? Fale com o inspetor Nuke Então Vamos lá pra fora Vamos ver o que vai acontecer Baquei Toca a minha inspetora Onde é que o senhor está? Você tá aqui Fala, tudo bom? O que você tem pra mim hoje? Essas quais são mais pesadinhas, tá? Em efeitos Bem-vindo de volta ao meu hotel Posso ajudar em alguma coisa, inspetor? Sim, filho Você pode me ajudar Beleza Posso voltar O que é isso, inspetor? Não é nada grave Ficamos sem chelucinatria Você sabe como é difícil Encontrar tabaco Bom e acessível hoje em dia Beleza Conheço alguém que Importa charutos de qualidade Pra Chicago No entanto Não é legal Eu nenhum de nós Policiais Quero se envolver nisso Beleza Então o envolvimento Fica pra mim Pelo visto, né? Filho, tudo que você precisa fazer É pedir os charutos Pegá-los Deixá-los em um dos quartos E me deixar naquele quarto Mais tarde Então eu tenho que lembrar O quarto que vai estar os charutos Simples, certo? Eu entendo É melhor que a polícia Fique fora de negócios E de gás E trono merece um bom charuto Contrabando É isso que a gente vai fazer Exatamente, filho Pega o número do revendedor E o dinheiro Pra pagar os charutos Vou deixar o dinheiro Pro seu problema No quarto Tá bom Me paga bem Filho, vai em frente Ligue pra cabine Eu quero outro whisky Whisky tá a 300 dólares Tá, moço? 300 dólares Um copinho de whisky Vamos ver se ele Nossa, meu dinheiro Foi pra 791 Como é que tá aqui? Polícia 17 Tá, se for a máfia A gente perder a máfia Tá de boa O problema é perder o resto Tá, eu entendi errado, gente Não é C1 Acho que é CI CI6 Ai sim, agora 4, 22 e 5 Vamos ver se é isso Eu não tinha entendido Errado mesmo Ele colocou pra não ficar Tão na cara o número Fez isso Olá Era isso mesmo Olá, queria fazer Um pedido Tá, todo mundo Porém, que eu não consigo ler Ok, tô ligando pro lugar Certo? Sim, você é Onde devo entregar o pacote? O Griffin Royal Hotel O Griffin Royal Hotel Ué Eu sei onde fica Eu sabia que o Griffin Royal Hotel Estava... Ah tá, eu não sabia Que o Griffin Royal Hotel Então, eu herdei, sabe Então Interessante Estarei em breve com o pacote 800 dólares para entrega Eu não tenho 800 dólares Eu tenho 700 Tudo bem, você tá esperando Temos um grande problema já aqui, tá Eu tenho 791 dólares Significa Que me faltam 9 dólares Pra eu poder pegar o pedido Então, se não tiver No meu bar Não tem E se não tiver nos casacos Eu me lasquei Eu não vou ter como pagar A gente precisa de 10 dólares, vai Conseguimos 5 Conseguimos 800 dólares, vai Conseguimos mais um pouquinho também Vou tentar fazer o máximo que eu puder aqui Roubar o máximo que eu puder De... De casaco aqui Eu já perdi o dinheiro automaticamente, tá Acabei de perceber isso E aí, então, porém Ele falou do pacote Esse aqui, será? Acho que é esse aqui Então, vamos lá Vamos levar o pacote Pro quarto 101 Ok, a gente chegou no segundo andar 101, nosso primeiro quarto Vamos abrir aqui Opa, passou um bicho por mim Tá, ele já tirou automático da minha mão Porque é item de quest Então Eu não precisei largar Agora a gente tem que esperar o inspetor chegar E alugar o quarto pra ele Eu só tô com muito receio Da minha classificação, né Meu equilíbrio com as outras facções Então achei que pode dar muito ruim pro meu lado daqui a pouco Então vamos esperar Ele chegou já, inclusive Opa, tudo bem, inspetor? É o quarto 101 que o senhor vai ficar hoje, tá bom? Tem quest completa A gente tem aqui algumas opções, tá? 1, 2 e 3 Eu realmente, como eu mencionei Eu não sei como funciona pra escolher Ainda não entendi isso muito bem Mas a gente completou a quest E ganhou 300 dólares a princípio Bom, eu aloguei o quarto pra ele Mas eu não sei se ele sujou o quarto Enfim, né Então Tô um pouco na dúvida Tá, alugada pra quinta-feira 60 dólares Finalizamos o dia E tem alguém nos ligando Bom, eu sou Lorenzo Você se lembra de mim? Lorenzo? Ah, Poker Poker Filho do nosso lado Mafia Beleza Filippo tem um filho E vai ser batizado Recebemos a notícia De que um assassino Enviado por nossos inimigos Estará na festa E aí? Não sabemos Quem ele está almejando Mas sabemos Que ele irá Pra uma cabine telefônica Logo após entrar no hotel O Mafia está lhe festejando Ele vai entrar no hotel E vai pra cabine telefônica Tente ouvir a sua conversa Você pode pegar o nome do alvo Ok, missão importante Vou fazer o meu melhor O que eu vou fazer depois de saber o nome? Você precisa colocar uma nota de advertência No casaco específico Se você ouvir o nome Michael Coloque o bilhete no casaco azul O nome Frederico Geleco Branco E a memória vai ter que funcionar agora Santino Casaco Preto Azul, Branco e Preto Se você conseguir salvar nosso amigo Você receberá o pagamento amanhã Claro Capiste? Claro, capiste Vamos fazer Então essa nossa última quest Essa última missão secreta Eu mudei até os sons Pra vocês terem noção Eu não sei se o efeito consta como voz Esse é o meu problema Mas eu vou tentar tirar aqui os dois Pra verificar isso E vamos esperar alguém entrar aqui Na cabine telefônica Até o jantar O jantar é o meio dia aparentemente Aqui aparentemente o áudio é efeito sonoro Santino 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 Casaco Preto Santino e Casaco Preto Agora a gente vai fazer o seguinte Deixa eu só regular de novo aqui os volumes Ah, ele não me deixaria colocar errado aparentemente É isso? É Eu cliquei no errado e ele não deixou colocar Triste Podiam deixar o cara errar aqui também Ele pegou o casaco E indo embora Ele veio Lorenzo Lorenzo Correu tudo bem Todos estão seguros Bom trabalho Aqui o dinheiro Beleza Obrigado Obrigado Por isso que ninguém se machucou Conseguimos Mas perdemos um relacionamento aqui Dependendo do percentual A gente vai de arrastar pra cima Eu só digo isso pra vocês Vamos ver aqui como é que tá a nossa situação 15% e 14% A gente ganhou um dinheirinho Cara, já vou gastar esse dinheiro que a gente ganhou Que não é uma situação boa, tá? Você ficar abaixo ali Como eu mencionei Naquelas coisas É bem complicado Mas meus queridos Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado O meu hotel Ele tem mais esse lado Mais da lore E não tanto do simulador em si Mas é Enfim É um jogo interessante, tá? Você vai fazer suas coisinhas aqui Lutar pra sobreviver Então ele é um O roguelike nesse sentido Porque você tem sim A chance de morrer E ter que recomeçar tudo Você não vai ali De um save Você realmente dá um recomeço Então É interessante Pra quem curte a lore Curte a investigação É um jogo interessante E eu gostei do jogo, tá? Eu achei bonitinho demais o jogo E ele é intrigante Mas eu espero que vocês tenham gostado Então lembrando O jogo vai estar aqui na descrição Pra vocês Adicionarem ações de desejo Comprar, adquirir Enfim, é isso Valeu, falou e fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!